E aí, você se depara com a mudança bruta do comportamento do seu paciente, do seu familiar. E pode ser o desafio mais difícil de enfrentar, porque envolve muita paciência, muita calma. E muitas vezes, essa mudança de comportamento está relacionada com fatores ambientais e fatores físicos. E dentro desses fatores, nós precisamos sempre analisar, sempre avaliar. Para que nós possamos, antes de aumentar uma dosagem de medicamento, antes de procurar um médico, retirar esses fatores e trazer para esse paciente o equilíbrio. Os principais fatores físicos que mudam o comportamento estão relacionados, às vezes, com uma labirintite. O paciente que tem labirintite, ele perde o esquema de espaço. Ele tem uma dificuldade de equilibrar. Ele tem dificuldade para andar com a labirintite. Há um outro fator, é uma dor de dente. Uma disfunção, tempo mandibular. Muitos pacientes com Parkinson, ou às vezes com a demência, não conseguem abrir a boca. E aí, eles têm bruxismo, trava. E isso gera dor nessa região, tempo mandibular. E aí, nós voltamos para a região do abdômen. Uma constipação intestinal. Uma constipação intestinal gera esforço. Gera ansiedade. Gera gases. Gera gases. Alguns minutos, ou talvez até horas, para tentar defecar. Para tentar eliminar o bolo fecal. E aí, esse esforço gera hemorroidas. Hemorroidas gera dor. Dor gera dor no local, Mas, essa posição que ele adotou para eliminar o bolo fecal gera dor na coluna lombar. Essa dor na coluna lombar gera uma ansiedade, gera nervosismo, irritabilidade. E aí, ele tem dor de cabeça. E muitas vezes, essa dor de cabeça, que ele não consegue falar, porque chega um momento que ele não consegue falar, que está com dor, ou apontar aonde é a dor, essa dor pode ser devida a uma hipertensão arterial. Você viu que uma coisa vai gerando outra. E aí, nós passamos para um outro desconforto físico. Infecções. Infecções de pele. Um herpes. Uma infecção respiratória, que também dá dor. Que também gera esforço. Uma infecção gástrica, porque, às vezes, uma diarreia, um mal-estar ali no estômago, vai ter uma bactéria que está corroendo ali, está machucando, mas ele não consegue falar. Ele não consegue dizer o que está acontecendo. E, às vezes, até uma calcinha apertada, uma cueca apertada, um calo, um calo ósseo, uma unha encravada. Então, muitas vezes, ele muda, tem uma mudança abrupta do comportamento, porque algo físico está incomodando ele. E aí, a gente vai para a relação ambiental, o ambiente que ele está. Então, vamos pensar se a casa que ele está tem muito barulho, cães latindo, mesmo que não seja na casa, mas seja o vizinho. Vamos pensar também que tem som alto, que tem festas. Às vezes, é normal. É normal que, numa casa onde a família se reúne, tem festa, mas, às vezes, é muito barulho. É muita gente, muita gente nova. É a relação ali de cuidadores novos, pessoas novas dentro da casa. Medo, solidão. A solidão incomoda. Eu sei que, às vezes, a pessoa tem que sair, tem que trabalhar, mas a solidão lhe traz medo. Estar sozinho numa casa grande, que ele não se reconhece, não reconhece o ambiente, também gera medo. Então, muita relação pode ser o ambiente, conquistar o ambiente da casa. E aí, nós, novamente, eu falo que nós precisamos ter muita calma, muita paciência. Nós precisamos ter empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar dele. Ele não está reconhecendo ele. Ele não está reconhecendo o ambiente. Ele está precisando, sim, que a gente abraça ele. E, às vezes, esse abraço, esse acolhimento, esse sorriso, pode mudar o dia dele. Pode mudar o seu dia também. Porque se ele ficar equilibrado, você vai ficar equilibrada ou equilibrado também. Então, é interessante a gente descartar esses fatores e buscar, antes de aumentar uma dose medicamentosa, antes de procurar um médico, buscar esse equilíbrio. Por quê? Porque, muitas vezes, quando nós aumentamos a dosagem medicamentosa, ele pode ficar mais apático. Ele pode ficar mais acamado. E isso também pode gerar outras complicações. Então, se houver necessidade, primeiramente, converse com o médico para que ele possa averiguar se há mesmo necessidade de aumentar a dosagem medicamentosa. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube. Ney Maria Garcia. Humanizando vida. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe o meu vídeo. Dê um like no meu vídeo. Compartilhe a sua dor. Compartilhe o seu medo. Para que todos nós possamos falar mais. Para que nós possamos, sim, compartilhar. Do mesmo forma que você compartilhou o seu medo, eu estou compartilhando a minha informação. E aí, nós podemos fazer um ciclo. Um ciclo de ajudar uns aos outros. Eu te espero no próximo vídeo. E aí, nós podemos fazer um ciclo de ajuda. E aí, nós podemos fazer um ciclo de ajuda. E aí, nós podemos fazer um ciclo de ajuda. E aí, nós podemos fazer um ciclo de ajuda.